Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de ar aqui no canal onde estamos aqui trazendo pra vocês um titano gigantesco aqui atrás da gente, né mano? Eu tô chamando o neguinho pra vir aqui sendo que não tem ninguém, né mano? Estamos forever alone, onde estamos aqui basicamente fazendo de tudo o possível e impossível pra sobreviver. Bom, eu fiz uma fogueirinha aqui já pra começar, pra gente comer, deu um rollback lindo, maravilhoso aqui, mas vamos lá. Vou pegar essa carne e deixar no nosso inventário e vamos avaliar. É o seguinte, estou num mapa que chama Crystal Island, que no caso seria uma mistura de The Island junto com o Ragnarok dentre outros mapas que tem bastante parte do Redwood, tem neve, tem de tudo aqui um pouco. Deixa eu mostrar o mapa aqui pra vocês verem. Eu andei um pouquinho pra dar uma pesquisada. Aqui na parte de baixo, entre os 60 e 70 ali nessa curva aqui que basicamente tem um pouquinho do mapa liberado. Foi onde eu andei, ali há uma parte fria, onde tem a parte do gelo, né? Você subindo um pouco mais acima. E basicamente seria um lugar bem bacana pra estar fazendo uma base desde que você tenha os recursos necessários. Bom, tô com máscara aqui, vocês podem ver, estou mascarado, né mano? Porque é o seguinte, estamos vivendo uma pandemia, né? Onde basicamente o mundo todo está em colapso e basicamente eu também estou de quarentena. Sim galera, estou aí afastado, tô basicamente em casa e por suspeita de Covid, né? Então, tomar os devidos cuidados, tivemos contato com uma pessoa que teve a doença, infelizmente não teve o que fazer. E hoje estamos aqui em quarentena, a família toda aqui, pensando o que nós vamos fazer. Pegamos pedras aqui, mano, esse cara está ganhando trabalho. Bom, eu vou sair daqui dessa área, vou tentar ir com a área um pouco mais longe dele pra parar de balançar. E vamos tentar fazer a nossa base já logo de cara. Estou num servidor, deixa eu ver o nome do servidor. O servidor chama Knites, hashtag 21knites, 5xp, 8xtami e 10x, no caso, os outros aí, né? No caso. Então, basicamente seria um servidor bem bacana, né? Não muito apelão, onde dá pra gente começar legal. Mas, como eu digo pra vocês, eu não tenho muita experiência neste mapa. Pra mim seria tudo novo, seria basicamente algo novo pra gente estar começando. Bom, tem dinossauros diferentes aqui, tem um Carnotauro ali na frente, eu não quero ter contato com ele neste momento. Eu preciso primeiramente tentar fazer a nossa base, tentar construir, pegar recursos e depois partir pro arrebento. Bom, e mais uma coisa, pessoal, vocês podem ver que o mapa em si, ele tem muito, mas muito recurso mesmo, principalmente nessa área onde eu estou. É uma área mais limpa, né? Ali, ó, ali na frente é a parte do pântano, sabe? Vocês estão até ouvindo o barulho mesmo da área pantanosa, ó. Barulho de sapos, entre outras coisas. Só que ali, aquela área ali em si é um pouco mais arriscada de a gente começar a fazer a nossa base. Por quê? Vocês já sabem, né? Sem muito recurso, sem muito dano de combate, tem muita coisa, a gente não consegue fazer nada. Aqui em cima, existe bastante recurso. Então, eu pensei em fazer a nossa base nessa área aqui, uma base inicial, pra gente começar. E depois, a gente correr atrás do prejuízo, né? Vamos lá. Então, primeiramente, vamos atrás dos nossos recursos iniciais. Eu já estou com carne, já estou com alguma coisa aqui. Não liberei tanta coisa, a gente precisa começar a fazer, né? A fazer acontecer. Então, eu não tenho, ó. Vocês podem ver, libera pouco. Os pontos de grama, não sei se o pessoal do servidor não distribuiu legal, mas tem muita coisa ainda pra gente estar conseguindo. Deixa eu ver qual que vai ser. Falta pouco pra gente conseguir o XP. Então, eu vou quebrar alguns itens aqui, vamos fazer acontecer e vamos pegar aqui itens, pra gente, pelo menos, né? Acabar com tudo esse BO aqui. Vamos pegar um pouquinho de fibra. Fibra, a gente vai precisar de bastante fibra. Eu gostei desse lugar, galera, porque assim, esse lugar aqui, ele tem uma visão ampla de tudo que eu preciso, ó. Aquela parte aqui e aqui. O servidor, ele está focado no PvE, não sei se vai ser direto, mas pelo que eu vi, vai ser um PvP. Eu acho que eles vão liberar PvP no final de semana, não sei. Está marcado como PvE, mas PvP, logo, logo, depois o pessoal já resolve fazer, então você já viu, né? Bom, vou fazer esse Arc Flash aqui pra mim ganhar o XP aqui devido. Vamos, vamos, ganha esse XP aí pra gente já apanhar um pouquinho mais de item aqui, sim, beleza. Já estamos aqui. Vou colocar mais dano de combate ou peso, mano. Eu vou colocar peso, porque o peso aqui a gente está conseguindo de 50 em 50. Vamos ver se a gente consegue liberar pelo menos isso aqui, ó. Sim, vamos liberar isso daqui. Agora a gente liberando isso daqui já fica mais fácil, por quê? Tudo que eu quiser agora eu vou fazendo, mano. Tá, então. Como assim tudo que você quiser? Aqui, ó. Vamos ver quantas vai dar pra fazer? Vai dar pra fazer um. Vai precisar de madeira. Então, atrás de madeira. Madeira nós vamos ter aqui na nossa frente já, ó. E a gente vai subir de level rápido agora, devido a fazer bastante desses itens aqui. Vamos lá fazer mais alguns aqui. Dá pra fazer mais dois. Enquanto isso, o nosso peso vai. Habilidade de fabricação e mais peso, galera. Chegando uns 300 de peso aí. Vamos pegar. Já dá pra fazer mais duas fundações, né? Cada fundação é 40, né? Já é 80, velho. Caramba. Mas vamos lá. Pegar mais madeira aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu espero que o dono do servidor seja bacana, né, mano? Mas porque a gente precisa crescer aqui, né? Vamos lá. Colocar aqui o número 4. Chegou aqui. Parou de fabricar. Parou. Beleza. Vou fazer aonde? Vou fazer aqui, ó. Nessa parte aqui, que parece ser um pouquinho mais plana do que a parte que a gente tava ali, ó. Beleza? Vamos mais... Mais um, dois, mais dois. Vamos ver o que a gente precisa aqui. Paparocas. Vamos lá. Mais dois, né? Que eu preciso fazer. Pegar mais a madeira aqui. Então, basicamente, aqui quase dentro do pântano, velho. Uma das áreas aí que, na minha opinião, não é muito legal, mas... Tem muita opção, cara. Vou colocar mais um aqui. Já Elvis. Que eu preciso fazer uma cama urgente, mano. Vamos lá. Mais coisa. Oxigênio. Que isso. Vamos lá. A cama já tá liberada ali. Level 130, velho. Precisaria do seu couro, velho. E aí? Como é que a gente faz? Vamos ver se você vai pra lá. Ele corre pra lá, mano. Precisaria tá pegando o couro dele pra tá fazendo a nossa cama. Já pra gente não ter dor de cabeça, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Beleza. Vamos liberar mais um pouco aqui. Vamos indo devagar. Bom, já liberei aqui, aqui. Bom. Teto, entre outras coisas. Água a gente tem lá embaixo. Não tem necessidade, né? A areia de madeira grande. Vamos liberar essa daqui também, que essa daqui fica um pouco mais alta. Eu acho que essa aqui dá duas. E a gente usa um pouco menos de recurso, eu creio. Vamos lá. Deixa eu só pegar um pouquinho dessa palha aqui. A fibra, no caso, né? E o que eu achei bacana, cara, é que tem muita fibra aqui pra gente pegar já direto aqui. Entendeu? As fibras aqui tá rendendo. Então isso aí ajuda muito. Lógico que fibra... Tudo que a gente... Todo recurso que a gente conseguir no início tá de boa, né, mano? Vamos fazer com que as coisas aconteçam. Mais... Ah, tem tinta albergue. Ah, isso. Vou pegar essa daqui. Beleza. Tá limpinho nossa área. Vamos pegar mais madeira ali. Pelo que eu estou vendo ali, temos alguns bichos ali. A gente vai tentar já subir de level logo pra gente domar alguma coisa. Pra gente poder se locomover. Mas lógico, que não é tão simples assim, né, pessoal? Até agora eu não vi muita gente conversando. Tinha dez pessoas. Um servidor onde cabem cem pessoas aqui, né? Um servidor bem grande. Bem bacana pra tá... Então vamos ver aqui. Deixa eu ver essa parede grande aqui. Tá, vamos ver as paredes pequenas. A parede pequena vai oitenta. Eu acho que eu vou fazer as pequenas mesmo. Depois a gente vê. Isso aí daí. Beleza. Vamos lá. Todo início. Vocês sabem que todo início é isso daí, galera. Correria. Plano de combate. Beleza. Como que vamos? Deixa eu ver aqui o que... Eu tô subindo direto aqui, mano. Eu não sei nem por que que eu tô subindo, mas vamos lá. Fazer a saída aqui. Vamos colocar esse daqui aqui. Espero que dê tempo da gente terminar pelo menos essa base aqui neste gameplay. Isso aqui é todo o sacrifício mesmo que a gente tem pra fazer aqui. Vamos lá. O que eu preciso de recurso pra tá fazendo? Eu preciso só de madeira. Palha tem. Libra tem até demais, mano. Então, vamos pegar um pouquinho de madeira. Porque madeira a gente vai precisar de bastante. Vamos lá. Bom, vamos aqui. Espero que eu não encontre nenhum bicho que venha nos atacar, mas... Estamos sujeitos. E se eu morrer, mano, já era. Eu perco esse lugar. Porque como a gente não conhece bem o mapa, fica complicado. Vamos pegar madeira, velho. Fiz algumas aqui. Vamos lá. Caraca, velho. Fazia tempo, hein. Muito tempo que a gente não jogava. Eu tô olhando ali pra ver se não tá dropando muito. Porque, mano, eu tô rodando aqui no PC a 50, a 60 FPS. Tranquilo. Tá no médio. Mas o problema é a gravação, cara. Não sei se eu uso depois um outro recurso pra tá gravando, mas tá bacana. Ah. Não, 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 não. Tá vendo que tem essa opção de recolher agora, né, mano. Antigamente, eu lembro que não tinha, mano. Eu tinha que demolir tudo. Bom, vamos lá coletar mais, né. Tá faltando mais um golinho aqui. Cara, olha que lugar grande, velho. Depois eu quero ver se eu consigo pegar um piteiro logo pra gente já... Dá uma explorada legal na área, né, que a gente precisa mais, né. Eu aqui tinha encontrado alguns bichos meio complicados aqui, mas... Fazer o que, né, mano? A gente tá explorando. Vamos devagar, vamos tranquilamente. E... Vamos ver, quem sabe eu... Como agora a gente tá em... Quarentena. Quem sabe a gente faz uma live aí, né, mano? Fazendo algumas aqui. Quantas que eu fiz? Eu fiz 10, é isso? Vamos lá. Bom, vamos lá. Agora vamos voltar lá, vamos ver quantas paredes deu. Deu 9 paredes. Vamos ver o que acontece aqui, cara. Vamos ver. Vamos chegar lá na base. Vamos ver qual é que é, mano. Oba. Vamos lá. Faltou pouco. Faltou uma, duas, três. Três paredes. Três paredes a gente já vai tá finalizando essa parte aqui. Vamos pegar mais madeira. Esse é o problema. O problema inicial sempre é isso aí. Correria pra lá, correria pra cá. E às vezes a gente acaba indo um pouco mais longe da nossa base. A base acaba perdendo um pouquinho o foco. E o que que acontece? A gente perde recurso, cara. Que acaba morrendo. Acaba encontrando bicho aí que não é pra encontrar, tá ligado? Tá, vamos pegar madeira. Aqui não. Três. Já fiz as três. Vai fazer o teto. Como esse bicho me ataca, eu acho que eu vou tentar fazer ele correr atrás de mim até aqui na base e começar a travar ali na base pra tentar matar pra conseguir pele, cara. Porque a gente precisa de couro. Eu tô com sede, mano. Olha que lindo. Vou ter que descer ali embaixo. Aproveitou e já pegou alguns recursos. Então, vamos lá. Vamos lá embaixo lá. Vamos tomar uma água. Vou por aqui, que é a parte mais baixa, onde a gente consegue ir de boa. Depois a gente vai. Eu espero... Não encontre nenhum bicho, cara. Eu tô caindo da cadeira aqui, mano. Eu tenho alguma frutinha aqui só pra dar uma aliviada. Tem. É só pra dar uma aliviadinha. Já deu uma aliviada. Vamos lá. Já? Já tá com sede novamente, cara. Ah, não. Já era, fi. O carnotado tá atrás de mim ali, não tá? Tá. Fodeu, mano. Vai dar tempo. Ah, mano. Não deu tempo, velho. Carnotauro safado, velho. E olha onde é que a gente foi morrer, mano. É, não é fácil não, Joe. Vamos viver novamente. Agora vamos começar novamente. Bom, galera. Vocês podem ver aqui. A gente tenta fazer o servidor acontecer, só que aqui eu nasci muito longe, velho. Vamos ver onde é que eu nasci. Nossa, eu nasci muito longe da base. Bom, galera. Basicamente isso daí é pra vocês terem uma noção do que a gente vai enfrentar aqui, ó. Eu tinha entrado nesse servidor, não tinha essa basezinha aqui. O cara... Vamos tentar achar nossa basezinha. Vamos tentar, eu vou tentar fazer o vídeo aqui pra vocês. O próximo vídeo eu já vou estar com base pronta, já vou estar pertinho. O que que é isso, mano? Oxe, peguei carne crua do bicho aqui, mano. É isso? A gente tava marcando aqui, eu peguei só carne, filho. Eu pego mesmo aí, ó. Pegamos alguma carninha aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar... Dano de combate, mano. Que esse dano de combate aqui vai me dar na cabeça. Oxe, engrama é melhor, é, é, é. Eu consegui ali, mano. Consegui alguns engramas ali liberados, mas beleza. Então, galera, eu vou estar finalizando. Vou estar deixando pra um próximo vídeo aí. Já com a base pronta, já certinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, o favorito. E, bom... Eu espero conseguir fazer pra vocês algo, né? Novo aí. Coisa que eu acho meio difícil, que não tem no ar. Que não tem mais novidade, né? A não ser os novos mapas. Mas, tamo aí. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Valeu, Metagame, com mais vídeo pra vocês. E, é nóis. E, é nóis. E, é nóis. E, é nóis.